Este compacto é sobre ângulo crítico, um detalhe da refração. Vejamos, por exemplo, aqui um meio, um e um meio dois. Esses índices de refração são tais que N1 seja maior do que N2. Nós estamos vendo aí o processo da refração. E, segundo a lei de Snell, se N1 é maior do que N2, o teta transmitido, o teta 2, é maior do que o teta incidente, no caso o teta I, teta 1. Então, nessas condições, eu posso verificar uma coisa. Se eu aumentar gradativamente esse ângulo de incidência, você verifica que o teta transmitido vai aumentando e como o teta transmitido é maior do que o teta incidente, chega a um ponto, a um certo ângulo chamado ângulo crítico, em que o teta transmitido é igual a 90 graus e o raio de luz sai tangenciando a interface. Se eu passar deste ângulo crítico, a onda é totalmente refletida e acontece o processo que nós chamamos de reflexão total, que é o processo responsável pelas comunicações ópticas nas fibras ópticas, porque é esse processo que faz com que a luz seja guiada em uma fibra óptica. Como é que eu posso calcular um ângulo crítico? Ora, eu posso me valer primeiro do fato de que teta I é igual a teta crítico, teta T é igual a 90 graus, então o seno de teta T é igual a 1. Tomando a segunda lei, diz Nell, e substituindo esses valores nessa expressão, nós chegamos à conclusão que o seno do teta crítico é igual a N2 sobre N1. Como N2 é menor do que N1, o seno é menor do que 1 e tudo está correto e eu posso dizer que o teta crítico é o arco cujo seno é N2 sobre N1. Teta crítico é aquele valor de ângulo em que o seno é exatamente igual a 1. Fica uma pergunta. É possível que o seno do teta transmitido seja maior do que 1 quando o teta I é maior do que o teta crítico? Você diria não, porque o seno de um ângulo não pode ser maior do que 1. No entanto, é possível sim, desde que o teta deixe de ser real e passe a ser complexo. Então saímos de um seno trigonométrico para hiperbólico. E aí, no caso, a gente está naquela condição em que, reparei esse raio de laser batendo na interface da água com o ar, em que um processo extremamente interessante acontece na reflexão total. Detalhes matemáticos disso você encontra no nosso site. Lá, as deduções esclarecem esse fato. Nós pensamos na reflexão como um processo que acontece batendo sempre na interface. O feixe ou os fótons batendo na interface e sendo refletidos. No entanto, a coisa não se dá assim na reflexão total. Vamos fazer em câmera lenta para você entender melhor. O feixe atravessa a interface e então é que sofre o processo da reflexão total. A gente pode dizer que a onda eletromagnética penetra o meio e aí você tem uma coisa chamada de tonelamento fotônico, que pode ser utilizado, inclusive, como uma ferramenta tecnológica. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto